Yo, o que é, pessoal? Teacher Paul aqui e hoje vamos continuar com o mês de bts e eu estou bem confuso, é isso o último vídeo? Este é o último vídeo da playlist, isso não pode ser o último vídeo Eu não acho, eu não acho que este é o fim disso, não, não pode ser, vamos ver, ainda vamos fazer o mês de bts, vamos procurar outra playlist, se vocês conhecem alguma boa playlist que eu posso, você sabe, é só mais fácil de seguir a playlist, deixe-me saber nos comentários mas isso não pode ser o último vídeo da história, galera, me ajuda, estou me esquecendo algo? Por que é isso o último vídeo da playlist? Ok, se inscreve no canal para assistir mais bts, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal se você gostou do emoji, do emoji BTS, você pode ter isso se você se tornou um membro, ok, vamos fazer isso esse é o love yourself, answer epiphania comeback trailer A flor está de volta 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 So the rain is kind of like So the water is connected to Jimin, right? A flor está de volta Está ficando em um loop. O color está desaparecido. Eu acho que o texto é importante. Ok, o próximo vídeo recomendado aqui é mic drop. Mas não vou assistir esse vídeo agora porque minha playlist terminou. Ela chegou a um fim e eu não sei se esse é o último da história. Então, eu vou esperar para vocês comentarem. Eu vou ler seus comentários. Esse foi um vídeo muito curto. Eu vejo vocês amanhã. Deixa eu saber qual playlist eu deveria fazer depois. Onde eu vou de aqui? Eu estava seguindo essa playlist que era o universo BTS. A full história. Dizem que o universo BTS, a full história. E eu realmente acabei de chegar ao fim disso. Aqui, olha. Dizem que o universo BTS, a full história. E eu respondi a cada um vídeo dessa playlist. Então, me ajuda, pessoal. Me ajuda. O que eu devo fazer depois? Onde eu devo ir de aqui? Eu quero dizer, eu acho que eu consegui... Algumas... 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 Eu não sei. Deixa eu saber, pessoal. Deixa eu saber. Por favor, me ajuda aqui agora. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Peace out. Keep real. Bye-bye. Nós vamos ter mais BTS amanhã. Então, se inscreva para isso. See ya! Tchau, tchau.